Fala galerinha, iniciou com os vídeos aqui galera de Path of Titan, tô aqui com o Latrin aqui a gente tá aqui dentro porque a gente tava fugindo dos dinossauros então tô esperando aqui galera sentar aqui e esperar vamos sentar aqui galera passando ali correndo já, vamos dar uma olhada vixi tá travando muito galera espera, tem uns bichos por aqui pra frente parece ó nosso amigo tá ali vamos voltar, vamos voltar e metri é metri galera, meu jogo não tá dando pra atacar nada não, tá travando demais ó tem um metri ali mas vamos tentar aqui né deixa eu só correr pra cima pra ficar longe deles ó ó os Latrin tá lá no meu metri que eu tô passando eu vou ter que abaixar a resolução galera senão não vai dar pra jogar pra atacar atacar os bichos tá assim porque aqui nesse lugar tá ixi 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 quase que eu tomava pera vou tentar aqui né se calar nele ai ai morri corre né tomei eu acho tomei um pouco vamo patrão volta pra toque galera eit corre 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 ai 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 vamos vamos tá travando demais calma consegui consegui galera novo tá assim porque tem muito bicho e depois de atualização quando eu boto pra gravar aí fica travando demais não sei o que tá acontecendo pra jogar assim tá gravando não dá pra jogar de boa ainda um pouco mais ainda tá crashando mais né mas dá pra jogar de boa mas quando bota pra gravar aí fica travando aí tá difícil galera vou ter que mexer na resolução aqui vou ter que mexer na resolução porque senão não vai dar pra caçar nada né aí é o jeito dele baixar um pouco a resolução pra gente tentar causar alguma coisa quase que eu faleci ali pôs metria no travamento ali aí eu vou ter que abaixar a resolução galera vamos aqui agora abaixar a resolução olha galera vou abaixar a resolução aqui e já já eu volto e alguns momentos depois bom galera baixei a resolução já e o nossos parceiros aqui já tá atacando a nossa dromeus aqui vamos atacar ele também né ele tá ali ó vamos tentar subir em cima dele aqui tá difícil tá difícil tá difícil calma já tá lá ainda com seus amigos aí tentando pular nele hein e aí que o outro tá lá dentro da água vai lá vamos lá vamos lá a gente vai conseguir grudar nele hein acho que tem que vir com tudo tem que correr de lá pra quase que o nosso amigo gruda nele acho que foi quase também galera acho que tu vai dando hein mas vamos tentando aqui né esse tava só o meu dromeus aí já tentou caçar o nosso amigo aí enquanto eu tava chegando esse tava só o meu dromeus aí e aí eles estão tretando de novo mas aqui eu já cheguei aí é mais uma ajuda ó nossa não grudou pegou 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 ah soltou caí dentro da água ele saiu dentro da água tá mordendo lá vou dar um pulo aqui nele peraí não deixa isso a gente é o bicho calma agora ele grudei galera agora vou morder até ele matar tome 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 hoje eu não vou soltar não meu parceiro pode ir lá dentro da água mordendo aqui galera o boi vou mordendo também matei matei soltar mano é de soltar o nosso amigo soltou mas ele não soltou não o grito da vitória né pior é que não vai dar pra comer a carcaça mas pegando uma porrada ali o nosso dromeus aí tem um zalo aqui então deixa eu usá-lo aqui eu não tenho nem visto que eles estavam aqui e acessitou o barulho vou correr vou correr vou correr vou correr acho que é um halo vamos dar as pretas acho que é um halo galera dá pra gente grudar nele bora lá bora lá um intenso mimo aqui na frente eles caçaram vamos grudar no halo aqui grudei grudei vai mordendo 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 tá se balançando mordendo corre corre e acho que os outros estão vindo olha ela já está aqui atrás do meu bicho corre A gente deixou bem fílido se a gente tem peixe, mas também não vai dar para a gente investir porque tem muito alo galera, ah mataram nosso amigo, ah perdemos um, ah chegou esse outro aí também galera, a gente tava em 4, ah não deu galera, eu acho que o nosso amigo foi tenta grudar com um monte de alo ali, aí o alo deve ter mordido ele, é foi aí para o nosso amigo, o nosso parceiro que tava com a gente, os alos mataram ele, mas também ele foi grudar com um monte de alo ali perto, eu já soltei logo quando vi os bichos chegando, escutei os bichos chegando, já soltei logo, fazer o que né, perdi mais um dos nossos compatriotas lá Trivenatrix velho, beixe tá 0% água, aí galera não vai dar para beber não, tá 0% um bichos fazendo barulho, tá aqui né, ele tá indo a água, nem arriscar né, tá fazendo barulho aqui só aí, correr aqui, só um tiro ali, ah é o Kawiki a galera ele lá, um Kawiki ali ó, fazendo barulho, os alos estão indo se embora, será, só montando uma carcaça ali que eu não vi que bicho era, só passei correndo, tenta tomar água aqui já que esse Kawiki tá na paz aí, aí a gente já bebe água, aqui a minha sede ali tá quase e o pó da raviola, ó ó, os alos tá voltando ó, será que é um alão das pretas? Acho que é um alo, o alo daquela hora, ó, tem uma carcaça aqui ó, vou pular de fora aí, bom vou tentar tomar água aqui mas ó, já tá dando, vamos esperar um pouco né, pra ver se a água limpa aí é pra gente beber que eu já tô mais cedo, senão a gente pode tomar lá embaixo mas, vamos ver se a água limpa aqui a gente toma, o Kawiki aqui ó, o Kawiki aqui ó, aí dá pra tomar já galera, vamos beber aqui ver se a água limpa alguma coisa, só monta um alix, não tem nada, o Kawiki aqui gritando ó, galera a gente tem três de novo, o Kawiki aqui ó, parece muito louco, Pará, um Carmo tudo ali, gente, acabe ai que ela veio pra dentro d'água, ó, os alos voltaram, os alos estão ali galera, voltaram, parece aí ó ó o ouro aqui aquele é claro que ele tem uns filha tá o filhote parece Aí eu tenho o mais pequeno ali Dá pra gente ter pegado ele Mas É muito aula Não dá não pra Se eu fosse um, dois Acho que já dava mais como é muito Não dá não pra gente grudar não Galera O nosso amigo tá ali em cima Se ele quer brigar mais o Talos Tem um Talos, outro Talos Acho que agora tá uma dele já Vamos lá já Pena aqui, já vou dar um pulo nele aqui Toma meu Ah velho Como é que não pegou esse pulo Nossa, ia ser bom Se eu vou nesse lugar do Talos Minha estermina tá cheia Vou gritar aqui Ah velho Não pegou o pulo Eu pulei 27 E não grudou no talão Vai fazer o que né Mais tarde Bom galera Passou um tempo aí Eu tô indo pegar uns É Tem um sarco passando ali na terra Tem um sarco ali ali em cima na terra Acho que eles tão subindo lá pro lado de cima Mas só que eles tão indo por aqui Despegada aqui no chão Tentar grudar neles Ó Tem um pequeno Vou tentar grudar no pequeno Porque no grande eles podem correr pra água né Vou tentar grudar lá no pequeno Vamos ver se a gente consegue grudar no pequeno Vamos ver se a gente consegue grudar no pequeno Ele é pequeno demais pra gente grudar nele Ele aqui, ele aqui Vamos pular em cima dele Calma Agora, 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 agora Eu me pulei Oxe, não foi não morde Eu me mordei Calma Pulei, eu errei Ai, ai, ai Ixi Sai Nossa, que sorte Corre, corre, corre Ixi, galera Que sorte Sai de plano Tudo ali Não agarrou não No pequeno não Não sei se ele era muito pequeno Não sei por que não agarrou Ó, eles tão ali Vamos só aqui Vamos esperando Eu sou o amigo meu Que a gente tá Ixi Parecendo o seu comimão Uma porrada no saco Ih, já era, galera Tem que esperar o seu comimão ali Caçar um dos sacos Eles tão matando pequeno Ele na água, acho Por que não Por atrás, ó Pularam na água A porrada tá comendo aqui Ó, seu comimão Mataram Mataram, galera Caçaram dois sacos Vendo onde é que tá os outros Ó, tem o seu comimão ali Com ele de passar O saco tá subindo ali, ó Dá pra gente pegar o saco Acho que até ficou feio um pouco Querido Vou pular, galera Vou pular, calma Pera, bora, bora Pera, calma Nossa, irmão foi por ali Ó, o pequeno seio da água Bom, vamos pular aqui Escutam aí Vamos pular agora Agora vai Tome Certinho Já vou pular nesse aqui Agarrei Vou mordendo aqui Tome, tome, tome Ah Só que tem, galera Eu pensei que eles iam Iam pular dentro da água Ah, velho Eu tomei minha calda aqui Calma Vai dar não pra gente Caçar eles Não Ó, já tá indo pra água Ah, velho Ah, velho Eu pensei, galera Que o bicho ia pular aqui Dentro da água Só que ele não pulou Senão tem se grudado nele Até Até ele ir pra ver A verda da água Vamos gritar aqui Ele lá Agora foi recuperar ali Em cima Ela tá ali Bom, eles não me pegam aqui Né Essa eles a rodear Aí o preto tá ali Vamos continuar seguindo aqui Né, o saco Lá em cima No rio O saco já chegou aqui na frente Vamos Mudando de alvo, né Agora vamos caçar esse Velossauro aqui Aqui tá sozinho O saco já tá aí no lago Já Conseguiram chegar no lago Vamos pegar aqui Deixa eu subir aqui Deixa o saco Corre 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 Vou dar uma voadeira aqui Com tudo Sai correndo Ó, o saco já tá lá No pepino O saco Né, o aloçalo O saco Vou pegar o aloçalo Vamos começar a ameaçar Vamos ameaçar ele aqui também Quase Tomado Se não tivesse pulado Tinha tomado Mordida carregada Isso ia ser bom pra gente Tá correndo Tá correndo Vamos atratar ele aqui galera Vamos pegar esse aloçalo Eu vou guardar nele aí Tu vai ver Ele tá aqui, ó Subindo nas pedras, né Pra não ficar em Desvantagem Mas eu vou guardar nele Só subir aqui Ó, o calvo que já tá ali Calma Demora É só subir aqui, ó Eu pulo de cima ali E grudo Só que a gente só não pode cair dentro da goma do saco Lá, né Que eles devem estar com raiva da gente Que a gente tá caçando eles Qualquer bobeirinha que a gente der Mas bora lá Ó, ó Eita Grudei, grudei Tome 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 Mordendo aqui galera Até a gente também vai ficar quase acabando Dá essa pano santo Tendo derrubar o meu bicho Tome Tome mordendo aqui galera Tome mordendo galera E vamos descer, vamos descer Aí Pronto A gente também já acabou Agora é com os nossos outros parceiros aí Agora é com os nossos dois parceiros aí Ixi, outro grudou Saiu grudado lá Ixi, saiu na carreira Ixi, a Kawiki ali A gente tá ajudando Pô, acho que a gente acabou a exterminar agora Falta só o nosso Que eu também ganhei grudar nele E finalizar né Eu já também fui ferido Por mim das pretas Que eu tive Ó Vamo lá, vamo lá Já deu pra eu dar pra eu dar uma grudada Tem mais um pouco Vou passar aqui pelo Perto do das pretas E nosso amigo tá grudado aqui nele Ih, já vai morrer já E morreu Ah, mas caiu Ah Ah, de novo Tanto trabalho pra carcaça cair dentro d'água Galera Não queria que tá aqui Não fazê o que Tanto trabalho pra nada A carcaça cair dentro d'água Ah, velho Mas pra ele passar na linha Ah, velho Ah, velho É, fica a nossa carcaça Então é isso galera Esse foi o vídeo aí Jogando de lá Trê aí, né Na nova atualização Que ele tá pulando nos bichos agora, né O Danone Que tá do jeito também, né E o lá O bicho matou ele É isso, né Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Então é isso Valeu, falou e tchau 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 Tchau